E aí galera, beleza? Esse fosforo é fatal, estamos aqui de volta com o jogo Strider. Rapaz, opa, ah tá preso o teto, maravilha, maluco. O que é isso aqui? Não vai ser nada. Ah, o negócio é em saída? Por que foi tão fácil assim, né? Vamos ver, tem uma plataforma lá em cima. Será que eu tenho que ir naquela plataforma? Vamos ver. Tá, esse negócio queima. Não dá pra mim subir. 70, 60... Esse egredo tá ali, ó. O objetivo tá por aqui, ó. O objetivo tá por aqui, ó. Aqui não pode subir. Vamos lá. Já era. Ah, um aviãozinho. Caraca, mano. Você tá levando até onde? Belezinha. Tem um item lá em cima. Caraca, eu subi no murão. Tem nada aqui embaixo. Não, pra lá não é. Vamos subir aqui pra ver. Opa. Não. Não é uma boa ideia. Oxi. Você daí, doido? Eu tenho que pular em alguma... Opa. Opa. Eu quero saber como ele vai pular tão alto pra chegar ali, naquela pontezinha. Nossa, é que ele ganha mais a delta, né? Ai, caramba. Eu caí de novo. Ui. Corre, 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 corre. Vamos lá correr, hein? Opa. Ai, meu garoto. Ai, meu garoto. Ai, que injusto. É mais um lá. Oi? Oxi, se explodiu. Ah, não. É aquele... É aquele... É aquele... É aquele... É ele. Ata. Lembra-se com cuidado. Você vai ser o seu final. O que é isso aí? oi 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 eu tenho que subir lá mesmo oi 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 bota aquela pequena plataforma e eu acho que não vai pular oi puxa a minha ta ta olha oi rapaz g O que é aonde agora? Não! Eu caí de volta! Ainda assim eu vou aprendendo o caminho, né? Ah! Se eu colar certo, né? Ah, caramba! Ele pula... Vamo aí, muita calma nessa hora... Muita calma nessa hora... Nessa aqui... Nessa aqui... E agora? Será que eu vou pular na parede? Vou pular ali onde tem umas vidinhas, né? Vai aqui! Vai aqui! Oi! Deixa eu ficar aqui, não dá pra passar, não! Vai, 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 vai! Eita, lasquei! Agora ferrou, hein? Oi! Cheguei na primeira parte. A plataforma vai montando ali, olha. A plataforma vai montando ali, olha. Sai da volta na última. Não, agora não. Espera aí. Não! Ui! Quase. Passei morrendo, mas passei. Passei morrendo, mas passei. Já cheguei no salve-fonte. Tem que ir lá em cima agora. Acho que vai ter um chefinho ali, hein? Vamos ver. O fogo tem o seio aqui, né? Você pode ter ganhado a última vez. Mas agora que todos nós estamos juntos. Nós estamos preparados. Você quase teve uma chance. Acabou muita dificuldade para minha irmã. O que aconteceu? Estratégia. E aí é... Acabou muito tudo. Aqui está no todo. Tem que ir lá das contas que estão matando. Bastante. Certamente é... Estáálvido. Tchau. Opa. Opa. O outro lado. Opa. Tchau. É isso aí, cara? É isso aí, cara. Eita, matei duas. Vamos ficar mais fácil. Toma. Fatalizou o monstro, velho. O Strider não tem pra ninguém. Vamos lá pegar o poderzinho. O que é isso daqui? Protege nos mísseis. Ah. LB mais Y. Partivar. Beleza. O que é isso daqui? Olha só. O alto poderzinho. Olha só. Caramba, que muito louco. Opa, um save point aqui. Fica tranquilo, de boa. Vamos ver pra onde temos que ir. Eita, lá embaixo. Descer tudo de novo. Ok. Descer com tudo ali, ó. Ou será que eu vou ter que dar a volta ali? Bom, vamos aguardar, né? Bom, vamos tentar ir por ali, ó. Passar naquele portalzinho azul. Em vez de vir por dentro. Talvez a gente já caia direto... Lá em cima. Tá. Sai daí, filho. Eita. Calma aí. Esse bichinho tá muito bruto. Caramba, eu quero subir de novo, porque o bicho não quer deixar, mano. Caramba, eu quero subir de novo, mas o bicho não queria deixar, mano. Caramba. Vamos ser secreto aqui, ó. É. Beleza, era isso. Não vai ter jeito, vai ter que ir por dentro mesmo. Errei ele, mas tá bom Tem que descer tudo Passar ali pelo meio E pra lá Deixa eu ver uma coisa É aqui Deixa eu ver Acho que é aqui É aqui mesmo Por isso tem essa parte aqui Vou usar o poderzinho aqui É moleque Ah, ele parou as bombas Bacana, agora posso ir lá pegar o item Onde é que é mesmo? Ah, ali embaixo Ah, ali não tá pra subir não Sabia que eu tinha que voltar depois Pra pegar aquele item Pegar a vidinha ali, né Pronto Eita Vamos pegar aquele item lá Putter face Com o poderzinho novo já dá pra Pegar uns itens Oi Calma nessa hora Sobe Sobe Opa Caramba Se vai The 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 Será que vai estar para subir no teto? Puts. Ae, consegui subir. Perdi o Vigê, vai subir. Ae, agora parou as bombas. A gente vai passar de boa. Energia. Agora pegar aquela ali de baixo. Então tá aí, como pegar essa energia que estava faltando. Não sei, ponte. Beleza. Agora vou tentar pegar aquela energia ali. Será que eu consigo passar aqui esse portalzinho amarelo? Vamos pôr aquela energia primeiro, vai. Ah, cara de bater. Aqui fora. Aqui. Opa. Eita. Nossa, uma roupinha nova, será? É, agora... Acho que é uma roupinha nova, hein, meu. Não sei. Não sei. O que é isso? Strider hoga? Cyber Diger... O que é isso? A CYBER DAIGER e aí e aí e aí e aí e aqui ó strader rouga e a roupinha e aí e aí e essa e essa preta e vamos ver legal hein tá com um pouquinho só para garantir a roupinha dele E aí e aí e vamos embora só cortando a cabeça e aí e o que é onde Lá em cima Pronto, rapidinho a gente chegou Tem um save ali em cima mesmo Ah, não morreu não Se suicidou É, estamos perto do nosso objetivo Opa Não é que eu me inserto Estou Vamos ver, terceira bomba Será que dá para abrir aquela porta ali? Vamos dar uma olhada Ah não Acesso negado Acesso negado aqui também E agora Ah, dá para usar a tampinha ali Para abrir Poderzinho Ok, aqui está Terceira válvula Desbloqueada Maravilha Maravilha Lá embaixo Vixe, nojento E aí É Música Ah não gente! Toma! Tem que dar uma jogada? Ah, está ali em cima. Ah, o ganchinho também resolve. Dá o ganchinho que resolve. Um item especial ali. Será que dá para pegar? Vamos ver. Meu Deus! Deu até a barranca. Ali vou reflexo, hein? Primeira vez jogando e já pular as armadilhas daquele jeito. Save point! Beleza! Eita! Sinistro, hein? Tem que ir lá na outra ponta. Vamos rapidinho! Eita lasqueira! Os espinhos monstros aí, ó. Eita! Cara, que doideira! Concebido! Veja um espinho, então você será recompensa! A hora de voltar ao Kha'Zix está no final. Opa, tem espinho ali, ó. Ali embaixo também. Oi. Será que é por aqui? Negativo. Não, é por aqui, então vamos subir. Opa. Oi. Oi. E agora? Eita pomba. Subindo, subindo. Descobrindo. Descobrindo. Ai. Nossa fuma. Descobrindo. Essa fuma. E aí 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 bom e aí você é doido E aí Ah, meu pinho. Tô bem doido, hein? Bom, é isso aí, galera. Vou dando uma paradinha por aqui. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima gameplay. Valeu! Fui!